Fala galera, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui, Professor Tandem Joga, rapá! Eu sou o Nando Stuck e tô aqui hoje pra mostrar pra vocês que você pode comprar jogos realmente muito baratos e muito bons, cara. Vou indicar alguns games diferentes pra vocês, por anos que eu vou aí, né, pesquisando, colocando na lista de desejo. E hoje, na promoção da Steam, muitos deles entraram em 75% ou 80%, então você vai poder comprar um jogo por 2, 3 reais. Esse é um baita jogo, tá? E fique claro que depois eu vou estar fazendo vídeos exclusivos de indicações de jogos de terror, RPG e assim por diante, tá? Pode ter certeza que vai estar no meu canal. Aqui então, hoje é a indicação de jogos baratos na promoção de Primavera. É isso? Como é que chama aí a promoção? É isso mesmo? É a promoção de Primavera, é isso mesmo. Então vamos lá. Galera, eu vou indicando, eu não vou clicando nos jogos, senão vai demorar demais, eu quero fazer bem rápido esse vídeo. Eu vou indicar alguns jogos que eu acho que vale a pena. Ó, Killers Dead, puta de um jogo, cara. Tá? Baita jogo. Não sei se você conhece a série Killers Dead. É muito bom, tá? Ele tá de 36 por 7,39. Indico. Ó, todos os jogos que você tá lendo aí, valem a pena. Dá pesquisadinha que você vai ver que vale a pena. Eu vou indicar os que estão com 75, 80% de desconto. Que na minha opinião são, tipo assim, promoções indispensáveis, entendeu? Ó, o Shadow Man, ele tá com 75%. É um baita jogo. É um jogo antigo, galera. É de 99, tá? Eu joguei ele no Nintendo 64. E eu vou tá fazendo a série dele aqui no meu canal. Baita jogo de terror. Se você gosta que eles jogam os clássicos de terror. É meio quadradão, mas é da hora, tá? Tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pá, pá, pá. Ah, o Tales of Berseria, ele tá com 60% de desconto. Pra quem gosta da série, ótima notícia, né? De 129 pra 51,99. Eu acho que não vale a pena a compra por enquanto. Esses dois aqui eram na época do 360, da Xbox 360. Que é o Shank 1 e Shank 2. Que estão 4,99. Jogo de plataforma indie bem legal, bem diferente pra você se divertir. Porque eles jogam os rapidinhos, né? Esse aqui, ó, Steam World Diggy também. É um jogo de plataforma bem legal. Indico você pra caramba. Nossa, eu tô louco pra jogar o Hands of Fate, cara. Tô louco pra jogar, mas ainda tá caro. É caro, véi. É aspas caro. Tá barato comparado com jogos que 229 conto, né? Postal Redux. Indico. 84%. Dá pra jogar cooperativo com amigo. É bem divertido. Não liga pro Cocada. Tá latindo. Deixa ele latir. O Door's Way The Underwood. É um jogo que tá por 4,99. Jogo de terror também que eu indico bastante. O Titan Quest, aniversário edition também. 7,39. Pode comprar. Baita jogo pra jogar ainda com amigo, tá? Se você gosta de jogo de terror. O Colat tá por 7,49. This War is Mine. The War of Mine. É um jogo que, inclusive, é o Aniversário Edition, que tem todas as DLCs, por 7,39. 80% de desconto. System Shock 2, jogo de terrorzão também. Uma parada meio cyber louca. 75%, 4,99. Esse jogo é muito bom, galera. Não sei se você conhece. É o Continent Crime Origins. Ele é muito bom. Mas a presta não tá valendo a pena, não. Tá por 3,99. Não, não tá valendo a pena. O Penumbra, que é um jogo de terror. Se você curte, tá por 3,99. O Pathologic HD, tá por 3,89. O The Void. É uma obra-prima esse jogo, cara. É muito bom. Tá por 3,99. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais. Vamos ver. Vamos passando. Vamos passando. Não. Não. Eu quero ir rápido nesse vídeo, cara. Tô com dor de garganta já de tanto falar hoje. O Tyranny. Esse jogo tá por 60% de desconto. Tá por 32,79. Deixa eu ver qual que é o jogo que é esse. Às vezes eu coloco no ex-desejo e não lembro. Vamos ver. Ah, tô ligado. Esse jogo é diferente, viu. Esse jogo é bem legal, viu. É um RPGzão. É. Ó, tá barato, hein. Tá barato. E dá pra jogar... É, só de um jogador. Achei que dá pra jogar cooperativo. Esse joguinho é bom, galera. Kingdom Newlands. Pode comprar. Sem medo de ser feliz. 8,39. Use o teu dinheirinho da Steam aí. Compra que é garantia de sucesso, viu. Um RPGzão clássico também. Muito bem feito. Vamos ver. Vamos ver. Não, não, não. Empatiz também tá caro. Vamos ver. Aqui, ó. Sherlock Holmes. The Devil's Doctor. É um jogo muito bom. Muito bom. Tá com 80%. De 99%, que é um absurdo, por 18%. Ótimo preço. Compra. Tem ação. Tem bastante conteúdo de, óbvio, desvendar os crimes. É, se achar o Holmes, é óbvio, né. Mas é um belo de um jogo. Vai estar no meu canal daqui a um tempo, se Deus quiser. É, o Aporia. Esse também eu não sei o que é, não, velho. Tá aí, eu não sei. Tá com 66%. Deixa eu clicar e ver que jogo que é esse. É, vamos ver que game que é esse. Ah, eu tô ligado. É um game muito bonito, tá. Ele é de puzzle. É, que vale muito, ó. Dizem que vale muito a pena conferir esse game, tá, galera. Então, tá aí pra vocês. Por 10 conto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No Man's Sky. Passa. Embora seja um jogo que eu acho que ainda quero conhecer. Porque eu não conheci. O Spore, galera. Por 4,99. Yesterday, por 4,99. Mare's War Logs. Por 6,24. Três jogaços aí. Technomancer. É, a galera meio que criticou esse jogo, mas tá barato. Tá com 75% por 19 reais. Esse aqui eu não conheço. Eu nem sei que jogo é esse, cara. Às vezes eu coloco na lista de desejo, eu não sei. Tá por 27. É, tem que ser bom, né. 27 já não é barato, não. Pra mim, jogo barato é 4 pontos. 5, aí vale a pena. Vamos ver qual que é desse game aqui. Ele nem quer abrir a página dele. Então, não abre. Venquish abriu. Ah, já lembrei desse carinha aqui. Já lembrei, lembrei, lembrei. Pô, a galera falou muito bem dele, viu, velho. É um tipo RPG. Meio que... Se eu não me engano, é misturado com mangá. É um mangá, né. Se eu não estou enganado, hein. Ahn... Não... O Don't Sturge. Tá por 6,99. Vamos ver aqui. O Doom 3. Pô, tá de um jogo bom. Em 4,49. Root of Evil. The Tailor. Que é um jogo de terror por 4,89. Todas essas de terror eu vou comprar. Eu compro todos de terror, cara. Eu adoro. Strike Sweet Zero. Tá por 5,24. Valei. Puta de um jogo legal. 70% por 11 reais. 7,99. The Inner Voice. Terror também. Don't Kino Twice. Por 22,19. Não vale a pena. Por enquanto. Seasons After Fall. 15,19. Também de terror. Olha o Divino de 2, cara. RPGzinho legal. 3,69. Vamos ver. Vamos ver. Olha esse, cara. The Journal Down. Por 1,79. Tá, galera. Puta de um joguinho. Calvin and Infamous. Por 9,79. The Silent Age. Por 1,99. Olha quanto jogo, velho. Nem eu... Mano, eu tô ferrado. Vou gastar uma grana do cacete. Porque eu vou comprar um monte de jogo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu tô passando. Eu tô passando. Eu tô passando aqui, ó. Shelter 2. Por 4,19. Eu queria que eu fizesse aqui, cara. Esse joguinho é muito bom. O The Last Day of Tune. Eu não peguei ainda. Preciso pegar esse game. Tinha... Tava em promoção. Eu não acabei não pegando. Ó, quem quiser pegar o Agents of Mayhem. 37 reais. Preço justo. Justo. Preço justo. Machinarium por 5,99. Brutal Lens de 2,79. Puta de um jogo. Cara, se você não jogou esse game de ação, é maravilhoso. Enslaved. 8,74. Preço justo, cara. Preço que dá pra você pagar. Esse jogo, se eu não tô enganado, né? Fizz Begins. É também um jogo de terror. Não, acho que é de puzzle. 2,14, mano. 2,14. Você tem noção, mano. Tem noção. Ele é dia de 2017. Saiu agora o jogo, velho. The Mark of the Ninja. 6,99. The Dream Machine. 2,09. Esse jogo queria muito Dead Cells, cara. The Darkness 2. Se você não conhece a série The Darkness 2. Destacado. É muito boa. 8,99. Frambon. 8,51. 9,51, né? 2 Rock, que é muito bom. 9,24. Acho que é isso, hein, galera? Acho que tá bom, né? Algumas indicações que eu fiz pra vocês e que eu acho que realmente vale a pena. Alguns games aí que eu acho que estão valendo a compra. Bom, eu espero que vocês tenham curtido bastante. Ah, esse game é bom, hein? Perception, galera. Tá por R$17,00. Olha, velho. Dá pra você aí gastar, sei lá, R$60,00, R$50,00 e comprar muito jogo, muito jogo mesmo. Sei lá, 10, 15 jogos. E se divertir bastante. Esse é o benefício do PC. Que você pode comprar um jogo de R$90,00 em jogo de 2017, pagar barato. Ainda existe esse lance de pagar barato. Jogar na transmissão que você quiser. Tipo, por exemplo, eu quero jogar na qualidade Full HD. Quero jogar em 720p. Quero jogar em 4K. Então, quer dizer, o PC te dá essa liberdade. Isso que é muito bom. Se você quiser jogar no controle, você joga. Se quiser jogar no teclado, você joga. O PC é muito bom. E essas promoções são ótimas. Eu espero que você tenha curtido, velho. Se você gostou desse meu trampo e se isso te ajudou, dá um like, compartilha. E tudo de bom pra você. E bons jogos. E arrebenta, irmão. Tudo de bom e até a próxima. Beijinho, beijinho. E tchau. Se cuida.